É hora de desenhar o que me pedem, e hoje eu vou desenhar o homem de ferro que o Luiz Augusto Sirqueira Pereira pediu. Seu pedido é uma ordem, Luiz. E você, tem algum pedido? Deixe aí nos comentários e me espera pra ver desenhando. Esse homem de ferro eu quis fazer num estilo mais caricato, mas ainda assim mantendo um padrão heróico, por assim dizer. Então eu fiz a cabeça dele levemente maior do que o corpo, mas também mantive um certo padrão no corpo pra dar ainda esse efeito de super-herói e deixar ele engraçado e irado ao mesmo tempo. Então como vocês estão vendo aí, eu já passei o amarelo, o vermelho, fiz detalhes de azul pra poder dar uma impressão de luz, e ele tá pronto, ó. E aí, será que o Tony Stark aprovaria? E você, aprovou? Então curte, e principalmente se inscreve no canal, diz pra mim quem você quer que eu desenhe, porque vem muitos, mas muitos outros desenhos por aí, porque sempre... É hora de desenhar o que me pedem. E hoje eu vou desenhar o Luffy, que o Nozi pediu. Seu pedido é uma ordem, Nozi, você tem algum pedido? Deixa aí nos comentários e espera pra me ver desenhando. E começamos aí o Luffy, já fizemos aí a cabeça, o cabelo dele, fizemos o chapéu bem marcante, o rosto dele. Eu quis fazer uma mistura aí nesse Luffy, né? Eu quis fazer ele engraçado e maneiro ao mesmo tempo, bem caricato, né? Então eu exagerei um pouco em algumas partes, como mãos, cabeça. Em outras eu deixei um pouquinho menor pra fazer um realce, né? Deixar ele bem divertido. E agora eu tô colorindo aí, como vocês estão vendo, aquarelei algumas partes e tá pronto o nosso personagem. Será que o Zoro, o Sandy e o restante dos piratas aprovariam? E você, aprovou? Então curte, e principalmente se inscreve no canal, diz pra mim quem você quer que eu desenhe, porque vem muitos, mas muitos outros desenhos por aí, porque sempre é hora de desenhar o que me pedem. E hoje eu vou desenhar o Neymar, que o Mauro Souza e o William Gamer22 pediram. O pedido de vocês é uma ordem. E você, tem algum pedido? Deixa aí nos comentários e me espera pra ver desenhando. Esse desenho é um desafio, porque eu quis, na verdade, como sempre, transformar ele em um personagem. E desenhar pessoas, transformar pessoas em personagens, é sempre mais difícil. Fora isso, vocês vão ver aí que em determinado momento, o meu celular parou de gravar e eu não percebi. Então vocês vão ver que tá cortado aí, mas fazer o quê? O que não dá é pra deixar de entregar pra vocês, né? Então eu fiz uma mistura de caricatura, cartoon, pra transformar o Neymar num personagem. Colori, fiz a pintura e o resultado é esse. Será que o Neymar aprovaria? Será que chega nele? E você aprovou? Então curte e, principalmente, se inscreve no canal, diz pra mim quem você quer que eu desenhe. Porque vem muitos, mas muitos outros desenhos por aí, porque sempre... É hora de desenhar o que me pedem. E hoje eu vou desenhar o Cebolinha, que a Bianca Santos Souza pediu. O seu pedido é uma ordem, Bianca. E você, tem algum pedido? Deixa aí nos comentários e me espera pra ver desenhando. Então, meu desafio aqui foi fazer o Cebolinha, que já é um personagem extremamente clássico, mas dando uma nova cara pra ele. Eu quero que vocês reconheçam que é o personagem, mas ao mesmo tempo reconheçam diferenças no personagem. Então eu fiz aí no estilo que eu achei que ficaria diferente, mas totalmente reconhecível, puxando mais pra um estilo de desenho clássico. Fiz também o coelhinho da Mônica, né? Que ele tá sempre brincando e zoando a Mônica. E o resultado final é esse aí, ó. Colorei tudo e tá pronto. Será que o Maurício de Souza aprovaria? E você aprovou? Então curte e, principalmente, se inscreve no canal, diz pra mim quem você quer que eu desenhe. Porque vem muitos, mas muitos outros desenhos por aí. Porque sempre é hora de desenhar o que me pedem. E hoje eu vou desenhar a Vandinha, que a Maria Telles, a Pauliana Mota e a M2s pediram. O pedido de vocês é uma ordem. E você, tem algum pedido? Deixa aí nos comentários e me espera pra ver desenhando. Eu quis fazer uma Vandinha diferente. Claro, mantendo ainda as características que fazem ela ser a Vandinha. Mas o negócio aqui é sempre trazer originalidade e transformar, fazer uma releitura dos personagens. Então, eu peguei e fiz ela aí, ó. O mais diferente e, ao mesmo tempo, com as características que são reconhecíveis nela. Mas eu quis dar um outro olhar. Misturei um pouco com um olhar de anime, mas também não é anime. Misturei com cartoon sempre e tá pronto. Esse foi o resultado. Será que a família Adams aprovaria? E você aprovou? Então, curte e, principalmente, se inscreve no canal, diz pra mim quem você quer que eu desenhe. Porque vem muitos, mas muitos outros desenhos por aí. Porque sempre... Olá! Nós somos o canal Idealize. Eu sou o Figenio. Eu sou o Mariane. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gostou. Então, já se inscreve logo, ativa o sininho e siga a gente no Instagram. Que tá bem aqui. Tem muito conteúdo original lá. E até a próxima!